E aí, meus amigos! Acabou de sair agora o confronto da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho aí dos confrontos, vamos falar de quem vai passar, de quem não vai, vamos dar os palpites aqui, eu quero a opinião de vocês aqui também nos comentários, deixe a opinião de vocês. Mas se você não foi inscrito, se inscreve aí no canal, que a gente fala não só de Palmeiras, a gente fala de todos os times aqui, a gente fala de futebol em geral, porque aqui todo mundo já conhece, né? Então, vamos falar um pouquinho aí dos confrontos, que vai ser, vamos começar pelo Fluminense e Criciúma, os dois times aí já foram campeões da Copa do Brasil, então vai ser um confronto pra mim, todo mundo acha aí que o Fluminense vai passar fácil, mas pra mim vai ser um confronto equilibrado, tá? Pra mim, equilibrado, porém, o Fluminense passa. Pra mim, o Fluminense tem um time melhor, tudo mais aí, vocês já sabem, né? Pra mim, tem um time melhor, então pra mim, o Fluminense passa. Segundo confronto, Grêmio e Vitória da Bahia. Eles não foram, o tio, o pessoal, os torcedores do Vitória não gostam que falam Vitória da Bahia, né? Mas é a Vitória da onde? Do Espírito Santo? Não é. É a Vitória da Bahia, então... Cara, os dois times aí, um time que tá na Série B e o outro aí tá muito mal, inclusive na Lanterna do Brasileirão, que é o Grêmio, tem chance de recuperar, tá? Tem chance de recuperar, mas vai ser o jogo pra mim aí que vai ser... Esse é o jogo que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que olhar ali com carinho e tem que tomar cuidado, tá? Mas pra mim, quem vai passar vai ser o que tem uma camisa maior, mais pesada e tudo mais, então vai passar o Grêmio. Mas não vai ser fácil, tá? Pra mim, com dificuldade. Esse confronto, CRB e Fortaleza. É, o CRB pra mim já foi longe demais. Já foi longe demais, eliminou o Palmeiras aí. O Palmeiras não tá mais na Copa do Brasil. Vai pegar o Fortaleza. Fortaleza vindo muito bem no Campeonato Brasileiro, então pra mim vai passar facilmente aí o Fortaleza, tá? É, outro confronto... São Paulo e Vasco. São Paulo vai pegar o Vasco da Gama. O Vasco atualmente na Série B aí. São Paulo vai pegar mais um time de Série B. Então, mas não vai um... Torcedor do São Paulo não vai achando que vai ser moleza, tá? Não vai achando que vai ser moleza, que o Vasco também vem fazendo uma campanha boa nessa Série B aí. Então vai ser... Vai ser dureza, hein? Vai ser dureza aqueles jogos que você quer pra gente acompanhar. Vai ser a disputa aí entre Cano e Benítez. Se o Benítez for jogar, no caso, né? Mas pra mim aí vai ser um jogo equilibrado, mas pra mim quem passa é o São Paulo. O São Paulo tem um time melhor. Se jogar o time titular de São Paulo. Se vir jogando aquele time que vem jogando o Campeonato Brasileiro, vai dar zebra, vai dar zebra. Flamengo e ABC do Rio Grande do Norte. Pra mim aí não tem o que falar, né? O ABC já foi longe demais. Inclusive tem muitos, se não me engano, tem seis times do Nordeste nessa atual Copa do Brasil. Mas pra mim, sem dúvida nenhuma, vai passar o Flamengo, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Deixa aqui a opinião aqui embaixo, comenta a opinião de vocês. Quem vai passar, quem não vai, se eu tô errado aqui nos meus palpites. Quero saber a opinião de vocês. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Mais um confronto entre os dois Atléticos. Na última rodada do Campeonato Brasileiro aí, o Atlético do Paraná ganhou do Atlético Goianiense e assumiu a ponta, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Mas foi um duelo, a gente já teve uma ideia, já foi um duelo muito parelho, digamos assim. Então teve muito equilíbrio ali entre esses dois Atléticos. Mas pra mim, putão, falando sério com vocês, falando francamente, pra mim o Atlético Goianiense tá jogando melhor, tá? Eliminou o Corinthians. É o baile, também o Corinthians, né? O Corinthians não é lá essas coisas, né? Não é parâmetro o Corinthians. Mas o Atlético Goianiense, pra mim, ali com... com o barulho da pisadinha ali, que é o técnico dos caras lá, pra mim ele arrumou o esquema desses caras aí. O Atlético tá vindo bem. Pra mim vai fazer um Campeonato Brasileiro bom, inclusive. Tentando beliscar e até uma vaga na Libertadores. Mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Vai ser um outro confronto equilibrado. Pra mim o Atlético Goianiense passa, tá? Vamos dar um chute aqui, alto. Pra mim o Atlético Goianiense passa, pra mim tem um time mais equilibrado. O Atlético do Paraná, inclusive, é líder, atual líder do Brasileirão. Mas, sinceramente, eu acho que não vai permanecer lá em cima, dali a pouco começa a cair de novo. Posso tá errado, tá? Por isso que eu quero saber a opinião de vocês. Então pra mim passa o Atlético Goianiense. Bahia e Atlético Mineiro, outro clube aí do Nordeste. Que vem bem também, não vem mal na competição do Brasileirão. Mas o Atlético Mineiro, pra mim, ganha, vence. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Pra mim aí vai ser muito equilibrado esse confronto também. Mas pra mim passa o Atlético Mineiro com o Hulk. Que vem aí jogando muita bola, fazendo gol aí, dando assistência pra mim. Tô jogando muito. Inclusive, inclusive... Ó, deixa quieto. Deixa quieto. E aí já meteu o pau na cabeça de ovo lá, por conta que não contratou o Hulk. Mas deixa quieto, né? Vamos falar aqui da Copa do Brasil. Então pra mim passa o Atlético Mineiro. Juazerense e Santos. Esse último confronto aí. O Juazerense... Passou do Cruzeiro. Inclusive a torcida do Cruzeiro aí tinha tirado um sarra. Ah, não vai ganhar no Juazerense? Não sei o quê. Perderam. Juazerense. Juazerense e Santos. Mas pra mim não vai muito longe. Pra mim o Santos vence. O Santos com o Marinho aí, com o Caio Jorge. Pra mim vence aí o... O time... A equipe do Juazerense. Tá? Então eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários a opinião. O que vocês acharam aí desses confrontos. Quem que vai passar? Quem que não vai? Se vai da zebra? Se não vai? Eu quero saber a opinião de vocês. Aqui o canal é muito democrático. Tá? Então é isso aí, molecada. Esses foram os confrontos aí da Copa do Brasil. Os oitavas de final da Copa do Brasil. Então se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like. E deixa um comentário aí também pra me saber. Belezinha, molecada? Então deixa eu tomar meu café aqui. Que é nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau.